Mas o que a gente sabe é que os prefeitos vieram aqui dar uma dura nos parlamentares e negociar essa desoneração da folha de pagamento, a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Para quem não sabe, a desoneração da folha de pagamento acontece para 17 setores da economia e os municípios também querem que seja estendido, essa desoneração seja estendida a eles. Essa desoneração acontece desde o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e o governo do presidente Lula queria encerrar essa desoneração, isso já no fim do ano passado. Mas, mais uma vez, o Congresso não aceitou, o presidente da Câmara, Arthur Lira, bateu o pé, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também bateu o pé e disse que isso era assunto para que o Congresso Nacional, para que o Legislativo tratasse e não o governo federal sozinho pudesse definir. Isso foi ajuizado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a levar isso em discussão, a Advocacia Geral da União também acabou decidindo sobre o assunto. E o ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal, acabou dando um prazo de 60 dias para que o assunto seja decidido novamente. Então, isso volta a ser discutido lá no Congresso. A gente vai ver isso, então, como eu disse, a partir da primeira semana de junho, a conferir, vamos ver como é que vai ser isso. Mais dinheiro saindo dos cofres públicos, isso porque com a desoneração da folha de pagamento, os municípios e também os 17 setores da economia deixam de pagar impostos. O que, de acordo com alguns especialistas, não é de todo ruim, porque vai movimentar a economia, movimenta pagamento, movimenta outros setores da economia, principalmente que estão nesses municípios, que é onde, de onde sai o dinheiro e também a conferir. Vamos ver como é que vai ser essa compensação, inclusive, o Congresso Nacional, que estava aguardando de onde viria essa compensação, porque precisa haver essa compensação dos municípios para que a desoneração da folha de pagamento seja aceita. É mais um assunto para a gente debater nas próximas semanas aqui com vocês.